Olá, estamos trazendo uma reflexão que, sem dúvida, irá enriquecer muito o seu dia. De coração a coração, sábado, 19 de setembro de 2020. Prioridades invertidas. Pois o amor de Cristo nos constrange. Segundo Coríntios 5, 14. Em nosso cotidiano, costumamos alongar caminhos e postergar o cumprimento de tarefas. Isso acontece porque temos a tendência de nos preocupar com coisas importantes, deixando de nos concentrar naquilo que é essencial. Essa mesma experiência ocorre na vida espiritual de muitas pessoas presas a formas, ritos e aparência. Inicialmente, pode soar chocante a declaração, mas há muitos cristãos professos que são impedidos de ver a beleza de Cristo porque colocam a igreja entre eles e o próprio Cristo. Claro, a igreja é muito importante. Seus ensinamentos e suas normas não podem ser desprezados. O problema é fazer ou deixar de fazer coisas por causa da igreja. Algumas pessoas se comprometem como membros da igreja, sabem o que ela ordena e procuram cumprir a risca. Contudo, se norteiam a conduta ética, moral e espiritual apenas por causa dos requisitos da igreja. Colocam-se em um terreno arriscado. Esquecem-se de que em nossa humanidade tão vulnerável, pressionados por circunstâncias adversas, corremos o perigo de, em algum momento, cair em transgressão. Assim, fica óbvio que precisamos de uma motivação superior, Cristo, cuja visão não deve jamais ser obscurecida diante de nós. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5, disse o mestre. No entanto, com ele, constrangidos e impulsionados por seu amor, tudo é possível. Os sábios requerimentos, doutrinas e normas encontrados na Bíblia e ensinados pela igreja serão prazerosamente colocados em prática, sem questionamentos. No verso de hoje, o verbo constranger significa impelir, impulsionar e também controlar. Foi assim que Paulo viveu e agiu. Também foi priorizando o essencial que José se manteve obediente às normas de pureza moral quando foi tentado. A propósito, o pastor e escritor Clarice McCartney contou uma história segundo a qual, quando José começou a falar de Deus com a tentadora, ela jogou a roupa sobre a estátua de um Deus que estava no quarto e disse Agora ele não verá. Ao que ele respondeu, o meu Deus vê. Esse é o ponto. Não é o medo das consequências, mas o prazer em ser fiel a Deus. Não é a regra da igreja, mas Cristo e seu amor em primeiro lugar. Nossa resposta amorosa a esse amor nos constrange a lealdade a ele e a sua igreja. Imprima isso na mente e no coração. Tudo depende de nossa união com Cristo. Que bom termos passado esse momento juntos. Um dia nos aguarda. Para colocarmos a verdadeira prioridade em nossa vida. Conhecer Jesus é tudo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. O que você acha que está a gente está fazendo? Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. O que você acha que está a gente está fazendo? Legenda Adriana Zanotto